Eu gostaria de ter abordado este tema na tarde de ontem. Infelizmente, não pudemos em função da ordem do dia que foi prolongada. E faço hoje com muita alegria, com muita satisfação, comentando dois projetos que foram aprovados em caráter terminativo na Comissão de Assuntos Sociais, da qual eu faço parte. O primeiro projeto é o projeto que institui a vacinação do HPV na rede SUS. O HPV é o vírus de papiloma humano. Foi discutido na Comissão esse projeto, o projeto de autoria da senadora Vanessa Graziottin, e que foi aprovado com emendas discutidas também lá na Comissão de Assuntos Sociais. Acho esse projeto de grande alcance do ponto de vista de saúde pública, de prevenção, já que o vírus do HPV está relacionado com o câncer de colo de útero. De 3 a 10% das mulheres que tiveram contato com o vírus do HPV, elas desenvolvem câncer de colo de útero. Portanto, na hora que esta Casa, a Comissão, discute, debate e aprova um projeto que institui a vacinação, que vai contemplar as mulheres de 9 a 13 anos de idade, seguindo, evidentemente, a orientação de estudos internacionais, nós vamos, esta Casa e a Comissão, dê uma forte contribuição à medicina preventiva no Brasil, porque nós vamos imunizar essas jovens, mulheres, contra esse vírus que tem um efeito deletério sobre a saúde da mulher. Portanto, a Comissão contribuiu de uma forma decisiva. E a relatora, a senadora Marta Suplicy, participou de audiências públicas, eu mesmo tive reunião, inclusive com a indústria farmacêutica produtora desta vacina, discutimos com profissionais da área, de forma que foi uma discussão bastante embasada. E eu, todos nós da Comissão, saímos ontem da sessão da Comissão de Assuntos Sociais, extremamente satisfeitos com o rendimento e com as propostas que foram votadas ontem, sobretudo essa do HPV. O segundo item que eu gostaria de comentar foi sobre outro projeto, também de grande alcance social, que foi discutido, que foi debatido e aprovado, da mesma forma, em caráter terminativo na Comissão de Assuntos Sociais, foi o projeto de lei de autoria do senador Moca, que reconhece a atividade de cuidador, o cuidador de idoso. Eu acho esse projeto extremamente importante, de grande sensibilidade, porque estatisticamente nós estamos vendo e assistindo o país envelhecer. Atualmente, são 32 idosos para cada 100 jovens. No ano de 2050, serão 168 idosos para cada 100 jovens. E a presença e a regulamentação dessa atividade e a presença do cuidador no dia a dia já é uma realidade. E a gente sabe muito bem que o cuidador do idoso, ele tem um papel relevante na proteção e no zelo da saúde do seu idoso, o idoso que ele cuida. Porque, comprovadamente, a presença do cuidador diminui os acidentes domésticos envolvendo a pessoa idosa. E esses acidentes são muito frequentes, acidentes, inclusive, graves, como as quedas de níveis com trauma crânio encefálico, os acidentes com fratura de colo de femo, que traz um desdobramento muito sério para o idoso, dificultando a deambulação e, muitas vezes, problemas decorrentes dessa fratura. E diminui a presença do cuidador, diminui esses acidentes. Da mesma forma que diminui a incidência de depressão, já que o idoso, ele é um indivíduo solitário. Porque o segmento jovem da família... O segmento jovem da família, ou a parte jovem da família, está em plena atividade. Está envolvida com o trabalho, com a profissão, com o dia a dia que absorve o segmento jovem da família. O idoso, ele é relegado à solidão, ao esquecimento, muitas vezes. E aí desencadeia-se uma depressão. A presença do cuidador diminui a incidência da depressão do idoso. Inclusive, diminui também um fato que é muito rotineiro se encontrar, que é a desnutrição do idoso. O cuidador diminui a incidência de desnutrição do idoso. E há uma relação afetiva, uma relação de companheirismo, uma relação de zelo, uma relação de camaradagem entre o cuidador e o idoso. Então, esse projeto que foi aprovado ontem na Comissão de Assuntos Sociais, foi um projeto que eu tenho absoluta certeza será, da mesma forma, bem avaliado, bem debatido e aprovado na Câmara dos Deputados. Eu acho que a nossa comissão deu uma contribuição generosa do ponto de vista de saúde pública ontem na discussão desses dois projetos. Quero aqui elogiar a iniciativa dos dois companheiros senadores da Comissão de Assuntos Sociais, a senadora Vanessa Graziottin e o senador Moca, por essa iniciativa, pela sensibilidade que demonstraram apresentando essas duas propostas. E foram duas propostas que foram discutidas por todos os membros da comissão. As propostas foram enriquecidas com o debate. As propostas foram exaustivamente debatidas com os segmentos que lhes dizem respeito, como o segmento da enfermagem, como a gerontologia, como familiares, como pessoas que são cuidadores, com cursos de formação de cuidadores responsáveis por esses cursos. Enfim, foi realmente uma contribuição e eu faço esse registro na manhã de hoje, aqui no Senado da República, satisfeito e feliz com a contribuição que nós, da Comissão de Assuntos Sociais, demos para a saúde pública do Brasil. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.